Nunca imaginei Por este caso, nos meus casos Em viver a vida contigo Olha o que achei Que serias apenas um caso Como aquele do mês passado Até eu te provar Tenho toda a certeza Diz pra vida toda Isso ninguém vai mudar Desde chance, a esperança E uma folha pra contar Cada dia, um amanhã A tamanha alegria Sei lá, sei lá Fiz um anjo que eu tava a esperar Aquela luz chamada aurora Deixa, deixa De cuidar a minha maneira Reclamar e dizer e chega Chega, chega Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá, sei lá Nunca imaginei Por este caso, nos meus casos Em viver a vida contigo Olha o que achei Que serias apenas um caso Como aquele do mês passado Até eu te provar Tenho toda a certeza Diz pra vida toda Isso ninguém vai mudar Desde chance, a esperança E uma folha pra contar Cada dia, um amanhã A tamanha alegria Sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Fiz um anjo que eu tava a esperar Aquela luz chamada aurora Deixa, deixa, deixa De cuidar a minha maneira Reclamar e dizer e chega Chega, chega Sei lá, sei lá Fiz um anjo que eu tava a esperar Aquela Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá, sei lá Não sei lá, sei lá Legenda Adriana Zanotto